Quartel Canvete Produções apresenta As Aventuras de Alice no País das Maravilhas De Lewis Carroll Juntos naquela tarde dourada, deslizávamos em doce vagar, pois eram braços pequenos, ineptos, que iam os remos a manobrar, enquanto mãozinhas fingiam apenas o percurso do barco determinar. Ah, cruéis três, naquele preguiçar, sob um tempo ameno, estival, implorar uma história e de tão leve alento que sequer uma pluma pudesse soprar. Mas que pode uma pobre voz contra três línguas a trabalhar? Imperiosa Prima estabelece, começar já, enquanto a segunda mais brandamente encarece, que não tenha pena em cabeça e terte honror de palpites oferece, mas só um a cada minuto. Depois, por súbito silêncio tomadas, vão em fantasia perseguindo a criança sonho em sua jornada, por uma terra nova e encantada, a tagarelar com bichos pela estrada, houve incrédulas e extasiadas, e sempre que a história esgotava, os poços da fantasia. E, debilmente, eu ousava insinuar, na busca de um encanto quebrar. O resto para depois? Mas já é depois! Ouvi as três vozes alegres a gritar. Foi assim que, bem devagar, o País das Maravilhas foi urdido, um episódio vindo ao outro se ligar, e agora a história está pronta. Desvia o barco, comandante! Para casa! O sol declina e já vai se retirar. Alice recebe este conto de fadas e guarda-o com mão delicada, como a um sonho de primavera que a teia da memória se entretece, como a guelanda de flores murchas que a cabeça dos peregrinos guardece. Capítulo 1 Pela Toca do Coelho Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentada ao lado da irmã na ribanceira e de não ter nada que fazer. Espiar a uma ou duas vezes o livro que estava lendo, mas não tinha figuras nem diálogos. E de que serve um livro? Pensou Alice. Sem figuras nem diálogos. Assim refletia com seus botões, tanto quanto podia, porque o calor a fazia se sentir sonolenta e burra. Se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas valeria o esforço de se levantar e colher as flores, quando de repente um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo por ela. Não havia nada de tão extraordinário nisso. Nem Alice achou assim tão esquisito ouvir o coelho dizer consigo mesmo. Ai, meus bigodes! É tarde, é tarde, é tarde! É tarde, é tarde! Quando pensou sobre isso mais tarde, ocorreu-lhe que deveria ter ficado espantada, mas na hora tudo pareceu muito natural. Mas, quando viu o coelho tirar um relógio do bolso do colete e olhar as horas e depois sair em disparada, Alice se levantou num pulo, porque constatou subitamente que nunca tinha visto um coelho com bolso de colete, nem com relógio para tirar de lá e, ardendo de curiosidade, correu pela campina atrás dele. Ainda há tempo de vê-lo se meter a toda, apressa numa grande toca de coelho debaixo da cerca. No instante seguinte, lá estava Alice, se enfiando na toca atrás dele, sem nem pensar de que jeito conseguiria sair depois. Por um trecho, a toca de coelho seguia na horizontal, como um túnel. Depois se afundava, de repente, tão de repente que Alice não teve um segundo para pensar em parar antes de se ver despencando num poço muito fundo. Ou o poço era muito fundo, ou ela caía muito devagar, porque enquanto caía, teve tempo de sobra para olhar à sua volta e imaginar o que iria acontecer em seguida. Primeiro tentou olhar para baixo e ter uma ideia do que a esperava, mas estava escuro demais para ver alguma coisa. depois olhou para as paredes do poço e reparou que estavam forradas de guarda-louças e estantes de livros. Aqui e ali viu mapas e figuras pendurados em pregos. Ao passar, tirou um pote de uma das prateleiras. O rótulo dizia geleia de laranja, mas para seu grande desapontamento estava vazio. Como não queria soltar o pote por medo de matar alguém, deu um jeito de metê-lo num dos guarda-louças pelo qual passou na queda. Bem, pensou Alice, depois de uma queda desta, não vou me importar nada de levar um trambolhão na escada. Como vão me achar corajosa lá em casa? Ora, eu não diria nadinha, mesmo que caísse do topo da casa. O que muito provavelmente era verdade. Caindo, caindo, caindo. A queda não terminaria nunca quantos quilômetros será que já caí até agora? Disse em voz alta. Devo estar chegando perto do centro da terra. Hum, deixe-me ver. Isso seria uns seis mil e quinhentos quilômetros de profundidade, acho. Pois, como você vê, Alice aprendera várias coisas desse tipo na escola. E embora essa não fosse uma oportunidade muito boa de exibir seu conhecimento, já que não havia ninguém para escutá-la, era sempre bom repassar. Sim, a distância certa é mais ou menos essa. Mas, além disso, pra que latitude ou longitude será que estou indo? Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude, nem do que fosse longitude, mas lhe pareceram palavras imponentes para se dizer. Logo, recomeçou. Gostaria de saber se vou cair direto através da terra. Como vai ser engraçado sair no meio daquela gente que anda de cabeça para baixo. Os antipatas, acho. Desta vez, estava muito satisfeita por não haver ninguém escutando, pois aquela não parecia mesmo ser uma palavra certa. Mas vou ter de perguntar a eles o nome do país. Por favor, senhora, aqui é Nova Zelândia? Ou Austrália? E tentou fazer uma mesura enquanto falava. Imagine fazer uma mesura quando você está despencando no ar. Você acha que conseguiria? E que menininha ignorante ela vai achar que eu sou? Não, não convém perguntar nada. Talvez eu veja o nome escrito em algum lugar. Caindo, caindo, caindo. Como não havia mais nada a fazer, Alice logo começou a falar de novo. Tenho a impressão de que Dina vai sentir muita falta de mim esta noite. Dina era a gata. Espero que se lembrem de seu pires de leite na hora do chá, Dina, minha querida. Queria que você estivesse aqui embaixo comigo. Pena que não haja nenhum camundongo no ar, mas você poderia apanhar um morcego. É muito parecido com o camundongo. Mas será que os gatos comem morcegos? E aqui, Alice começou a ficar com muito sono e continuou a dizer para si mesma, como num sonho. Gatos comem morcegos? Morcegos comem gatos? Pois, como não sabia responder a nenhuma das perguntas, o jeito como as fazia não tinha muita importância. Sentiu que estava cochilando e tinha começado a sonhar que estava andando de mãos dadas com Dina, dizendo a ela muito séria, Vamos, Dina, conte-me a verdade. Algum dia você já comeu um morcego? Quando, subitamente, caiu sobre um monte de gravetos e folhas secas. A queda terminara. Alice não ficou nem um pouco machucada e num piscar de olhos estava de pé. Olhou para cima, mas lá estava tudo escuro. Diante dela, havia um outro corredor comprido e o coelho branco ainda estava à vista, andando ligeiro por ele. Não havia um segundo a perder. Lá se foi Alice como um raio, tendo tempo apenas de ouvi-lo dizer ao dobrar uma esquina. Não, 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 não. Tenho pressa. Ai, ai, é Deus. Alô, é Deus. É tarde, é tarde, é tarde. Ela estava bem rente a ele, mas, quando dobrou a esquina, não havia mais sinal do coelho branco. Viu-se num salão comprido e baixo, iluminado por uma fileira de lâmpadas penduradas no teto. Havia portas ao redor do salão inteiro, mas estavam todas trancadas. Depois de percorrer por um lado e voltar pelo outro, experimentando cada porta, caminhou desolada até o meio, pensando como haveria de sair dali. De repente, topou com uma mesinha de três pernas, feita de vidro maciço. Sobre ela não havia nada, a não ser uma minúscula chave de ouro, e a primeira ideia de Alice foi que deveria pertencer a uma das portas do salão. Mas que pena, ou as fechaduras eram grandes demais, ou a chave era pequena demais. De qualquer maneira, não abria nenhuma delas. No entanto, na segunda rodada, deu com uma cortina baixa que não havia anotado antes. Atrás dela, havia uma portinha de uns 40 centímetros de altura. Experimentou a chavezinha de ouro, que, para sua alegria, serviu. Abriu a porta e descobriu que dava para uma pequena passagem, não muito maior que um buraco de rato. Ajoelhou-se e avistou, do outro lado do buraco, o jardim mais encantador que já se viu. Como desejava sair daquele salão escuro e passear entre os canteiros de flores radiantes e aquelas fontes de água fresca. Mas não era capaz nem de enfiar a cabeça pelo vão da porta. E mesmo que conseguisse enfiar a cabeça, pensou a pobre Alice, isso de pouco adiantaria sem meus ombros. Ai, como gostaria de poder me fechar como um telescópio. Acho que conseguiria se soubesse pelo menos começar. Pois, vejam bem, havia acontecido tanta coisa esquisita ultimamente que Alice tinha começado a pensar que raríssimas coisas eram realmente impossíveis. Como ficar esperando junto da portinha parecia não adiantar muito, voltou até a mesa com uma ponta de esperança de conseguir achar outra chave sobre ela. ou pelo menos um manual com regras para encolher pessoas como telescópios. Dessa vez achou lá uma garrafinha, que com certeza não estava aqui antes, pensou Alice, em cujo gargalo estava enrolado um rótulo de papel com as palavras Beba-me, graciosamente impressas em letras graúdas. Era muito fácil dizer Beba-me, mas a ajuizada pequena Alice não iria fazer isso assim às pressas. Não, primeiro vou olhar disse e ver se está escrito veneno ou não. Pois lera muitas historinhas divertidas sobre crianças que tinham ficado queimadas e sido comidas por animais selvagens e outras coisas desagradáveis, tudo porque não se lembravam das regrinhas simples que seus amigos lhe haviam ensinado. Que um atiçador em brasa acaba queimando suas mãos se você insistir em segurá-lo por um tempo. Quando você cortar o dedo muito fundo com uma faca, geralmente sai sangue e ela nunca esquecera que se você bebe muito de uma garrafa que está escrito veneno, é quase certo que vai se sentir mal, mais cedo ou mais tarde. Como porém nessa garrafa não estava escrito veneno, Alice se arriscou a provar e, achando o gosto muito bom, na verdade, era uma espécie de sabor misto de torta de cereja, creme, abacaxi, peru assado, puxa-puxa e torrada quente com manteiga. Deu cabo nela num instante. Que sensação estranha, disse Alice. Devo estar encolhendo como um telescópio. E estava mesmo. Agora só tinha 25 centímetros de altura e seu rosto se iluminou a ideia de que chegar ao tamanho certo para passar pela portinha e chegar àquele jardim encantador. Primeiro, no entanto, esperou alguns minutos para ver se encolher ainda mais. A ideia deixou um pouco nervosa. Pois isso poderia acabar... Disse Alice consigo mesma. Me fazendo sumir completamente, como uma vela. Nesse caso, como eu seria? E tentou imaginar como é a chama de uma vela depois que a vela se apaga, pois não conseguia se lembrar de jamais ter visto tal coisa. Um pouco depois, descobriu que nada mais acontecera. Decidiu ir imediatamente para o jardim. Mas, ai da pobre Alice, quando chegou à porta, viu que tinha esquecido a chavezinha de ouro e, quando voltou à mesa para pegá-la, constatou que não conseguia alcançá-la. Podia vê-la muito bem através do vidro e fez o que pôde para tentar subir por uma das pernas da mesa. Mas era escorregadia demais. Tendo-se cansado de tentar, a pobre criaturinha sentou no chão e chorou. Vamos, não adianta nada chorar assim. Disse Alice para si mesma, num tom tanto áspero. Eu aconselho a parar já. Em geral, dava conselhos muito bons para si mesma, embora raramente o seguisse, repreendendo-se de vez em quando tão severamente que ficara com lágrimas nos olhos. Certa vez, teve a ideia de esbofetear as próprias orelhas por ter trapaceado num jogo de croquet que estava jogando contra si mesma, pois essa curiosa criança gostava muito de fingir ser duas pessoas. Mas agora, pensou a pobre Alice, não adianta nada fingir ser duas pessoas. Ora, mal sobra alguma coisa de mim para fazer uma pessoa apresentável. Pouco depois, deu com os olhos numa caixinha de vidro debaixo da mesa. Abriu-a e encontrou dentro um bolo muito pequeno com as palavras Coma-me, lindamente escritas com passas sobre ele. Bem, vou comê-lo. Disse Alice. Se me fizer crescer, posso alcançar a chave. Se me fizer diminuir, posso me esgueirar por baixo da porta. Assim, de uma maneira ou de outra, vou conseguir chegar ao jardim. Para mim, tanto faz. Comeu um pedacinho e disse para si mesma, aflita. Para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Com a mão sobre a cabeça para sentir em que direção estava indo, ficando muito surpresa ao verificar que continuava do mesmo tamanho. Não há dúvida de que isso geralmente acontece quando se come bolo. Mas Alice tinha se acostumado tanto a esperar só coisas esquisitas acontecerem, que lhe parecia muito sem graça e maçante que a vida seguisse de maneira habitual. Assim, pôs mão à obra e, num segundo, deu cabo do bolo. As Aventuras de Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll Capítulo 1 Pela Toca do Coelho Conta com as vozes de Lucas Sagista como narrador Eloise Portugal como Alice Guilherme Santos como Coelho Branco André Mota como Charles Ludwig Dodson Direção Lucas Sagista Tradução Maria Luisa Xavier de Almeida Borges Edição de áudio Sonoplastia Rafael Hernandes Lorente Revisão técnica Andy Fonseca Encerramento Paulo Piazza Essa é uma produção do grupo Quartel Canvete Tchau 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 Tchau